Aqui gente, que beleza a arquitetura Mais uma vez falando, estamos em Estrasburgo Capital da Europa, hein? Também conhecida como Capital da Europa E aqui a igreja em estilo gótico, né? A Catedral de Estrasburgo A outra entrada dela, a entrada principal Aqui pra vocês verem, ó Como vocês podem ver, tudo em estilo gótico, né? Que lembra muito da época da Alemanha E aqui muita gente, como vocês podem ver Bastante turista, né? Região turística, né? Aqui nós temos a bandeira da França Bandeira da Itália Bandeira da União Europeia, né? E a bandeira da região aqui da Alsácia Aqui lugares de compras, né? Lembrança de lembranças, né? Aqui tá Lloyd, aí Lloyd, o que você tá achando aqui da Catedral Aqui na Praça Central de Estrasburgo? Muito bonito Muito bonito A viagência do Correio, ó A Poste É isso aí, gente É isso aí, eu vou dar um pause já Daqui a pouco nós vamos voltar, tá? Deixa eu dar mais uma filmada aqui pra vocês rapidinho, ó Filma a ruazinha aqui, ó Daqui a pouco a gente volta Aqui é muito turista, né, gente? É uma região turística, né? É bastante gente, muito movimentado É isso aí, eu vou dar um pause E já já a gente volta, tá? Dá um pause aqui, ó Já já a gente volta Tá, 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 tá